Boa noite, camaradas, boa noite a todos que estão aqui ligados agora em mais um Ao Pé do Canhão, nesse dia 1º de abril de 2024, data que a gente lembra, não comemora, lembra, 60 anos da ditadura militar no Brasil, período terrível que atrasou nosso país em décadas, talvez em séculos, e a gente está aqui hoje para debater um pouco esse tema, mas antes não posso deixar de aguardar outros camaradas chegando aqui, saudar aqueles que já estão conosco aqui, como de costume, aquele tempinho que a gente usa para aguardar a chegada de novos companheiros, não, os camaradas, queria lembrar a todos mais uma vez de curtir, comentar e compartilhar essa transmissão que hoje tem um tema sensível, importante, uma ferida aberta na história do nosso país, que custa a fechar e talvez não feche tão cedo, se depender da Revolução Brasileira a gente vai sanar essa ferida. Mas vamos lá então, dando aqui boas-vindas a Márcia Pinheiro, digam por favor de onde vocês estão falando, tá pessoal, para a gente ter noção aí de onde, até onde a gente está chegando, a Ângela Martins do Rio de Janeiro, o Sombra, direto aí de Alagoas, Tereza Martins, aqui de Belo Horizonte, boa noite Tereza, Epitácio Júnior, boa noite, de onde você fala Epitácio, manda aí para nós, Eduardo Santiago, direto de Serrinha, Bahia, bacana, Silvana Moura, desde Porto Alegre, Antônio Leninista, que está aqui com a gente, inclusive, lembrar novamente, o canal do Antônio Leninista está em transmissão conosco aqui, simultânea, e o canal do Luiz Portinho, voz trabalhadora também, conosco aqui em transmissão nos seus respectivos canais, então, vão lá, conheçam o canal dos camaradas também, Ana Carla, boa noite, Ana Carla, Márcio Pandolfi, Alain Souza, boa noite, Alain, Luciano Júnior, direto do Distrito Federal, Josias Alain Rezini, da boa noite aqui para nós, direto de Brusque, Santa Catarina, do lado do camarada Nildo, Marina Boeira, também de Porto Alegre, Guilherme Leite, de São Miguel Arcanjo, de São Paulo, Mara Barcelos, mais uma que fala de Porto Alegre, eu sou, hoje tem peso aí, Everson Gonçalves, direto de Curitiba, grande camarada, Everson, boa noite para você, Marcos Vieira, de Marechal Cândido Rondon, Paraná, ao sul, está em peso mesmo, os três estados representados aqui, Paulo César Martins, Camilo Caropeso, que está agora fixado em Brasília, importante dizer isso, já fui cobrado por ele, inclusive, Paulo Sutil, de Curitiba, Juliano Teixeira, de São José, Santa Catarina, vamos ver, Estela Dalvi, aqui conosco também, de Florianópolis, o próprio Luiz Portinho, e seu canal aqui transmitindo, obrigado pelo apoio, Luiz, e o seu canal Vossa Trabalhadora, Leomar Rippel, Leomar aí, de Rondônia, que não está necessariamente em Rondônia, mas depois a gente fala sobre isso, mas ele fala sempre de lá, Laércio, do Rio de Janeiro, Laércio Devita, obrigado, Ana Maria da Silva, direto da UFCG, Cuité, Paraíba, o Chicovski, São Paulo, camarada aí, manda saudação especial para ele, está sumido, que bom que ele apareceu aqui conosco hoje, Marcos Volt, de Campeche, Florianópolis, Tiago Godoy, papai, Tiago Godoy, boa noite, Tiago, saudações aí para você e a família, Antônio Silveira Júnior, de Pelotas, Rio Grande do Sul, mais uma vez, Ana Maria Silva, já falou aqui, conheceu o Nilda em 97, eram jovens, eram adolescentes, Matheus Aleixo, de Rondônia, do Norte aí também presente, enfim, vários camaradas, Dom Cavacetes, de São Paulo, Jorge Costa, Rio de Janeiro, João Moreira, de Portugal, olha lá, estamos chegando do outro lado do Oceano Atlântico, muito bom, Michael Brenner, de Indaiatuba, São Paulo, boa noite, Michael, com Vanessa Nigliel, com a foto da Pagô aqui, importante camarada também da luta pelo socialismo no Brasil, falando do litoral de São Paulo, o Ronan, de Bauru, o Eduardo, de Jundiaí, Eduardo Rodrigues Viana, Marcos Macedo, a gente faz um comentário interessante aqui, boa noite, primeiro de abril, dia do Lula, Brasil Brasis, Tarcísio Marques, conosco aqui de Santa Maria, boa noite também ao Daniel Gonçalves, de Serra, São Paulo, o Matheus Aleixo, a Lourdes Ramulac-Paulovski, espero ter dito seu nome corretamente, Lourdes, Campo Mourão, Ricardo Félix, Márcio Pandolfo, de Floripa, já li o nome dele, o José Alisson, de Aracaju, Sergipe, Oberti, Eleandro Maier, Luciana Pinheiro, Lúcia Pinheiro, Irã Baudissera, Baudissera, Fátima, Muita gente, né? Paulo de Tarso, aqui com a gente, tem perguntas aqui também, gente, a gente vai tentar, na medida do possível, responder as perguntas que surgirem, né? Leandro, Fortes, boa noite, Leandro, Eduardo Buzzi, Paulo Andrade, de Curitiba, Luizinho Lopes, nosso artista da Revolução Brasileira, né? Que já está vendendo discos, inclusive discos raros dele aí, por Belo Horizonte, né? O contato que a gente fez aí, camarada, está ganhando audiência, merecido, inclusive, é um artista sensacional. João Carlos Rosa, de Blumenau, Zé Marcos, Denis Azevedo, Vitor Lima, de Maceió, Muritiba, Bahia, José Carlos Brandão Filho, enfim, um número gigantesco de pessoas aqui, acho que a gente já conseguiu ganhar um tempo aqui para entrar mais camaradas, né? Na nossa transmissão, o número só cresce aqui, pelo que eu estou vendo, quase 200 pessoas já online, e é isso aí. Então, camaradas, vamos começar, né? Hoje, então, como eu disse no início, 60 anos, a data redonda do golpe de 64, esse movimento político terrível para a história do Brasil, que nos atrasou enormemente, que eliminou figuras fantásticas, né? Que poderiam estar aí, até hoje, pensando os rumos do Brasil, foram assassinados, alguns estão desaparecidos até hoje, né? A gente sabe que a ditadura eliminou eles, mas as famílias sequer têm direito ao enterro do seu ente querido, né? Pessoas que foram exiladas, pessoas que perderam a saúde mental, enlouqueceram diante de torturas e tudo mais, um tema que é sensível para o nosso país, né? Um momento histórico dramático, mas que, nos últimos anos, a gente tem visto um esquecimento dessa leitura. Eu lembro que, quando eu era criança, na escola, adolescente, falava-se da ditadura com alguma reverência às pessoas que combateram a ditadura, e, hoje em dia, a gente vê jovens, até pessoas mais velhas, negando a existência desse processo, chamando por outros nomes, como Revolução, Revolução de 64, dizendo que foi um ato necessário para evitar o comunismo no Brasil, como se a ditadura militar tivesse sido imposta por conta disso, né? A gente sabe que não, que a luta armada só se colocou como possibilidade depois da arbitrariedade, do rasgar os direitos humanos que a ditadura militar promoveu no Brasil, então, a resistência armada foi a possibilidade para resistir a tudo aquilo, ela não veio antes desse processo, e hoje a gente vê essa alienação completa desse período, né? Pessoas, inclusive, organizações produzindo vídeos, documentos, que fazem uma revisão dessa história de forma canalha, acho que essa é a palavra, e acho que o episódio mais curioso foi a proposição do presidente Lula de não promover nenhuma lembrança, nenhum ato, nada por dentro do governo federal que pudesse lembrar essa data, né? Então, foi orientado pelo governo federal que ministérios, secretarias, não tratassem do tema, existia a possibilidade disso acontecer, já estava-se sendo organizado, mas veio uma diretriz de que não era para falar, que era para colocar uma pedra sobre o assunto, não remoer o passado, né? Foi o que se diz. E aí a gente vem aqui nesse dia comemorativo, não, né? De lembrança desse momento para questionar essa postura do governo federal, em especial aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria abrir perguntando para o Nildo por que, Nildo, é importante, então, a gente preservar essa memória e discuti-la nas escolas, discutir nos espaços públicos de forma ampla, geral e restrita, como era um termo que foi usado pela ditadura e que aqui a gente traz um novo significado. Muito boa noite, camarada, passo a palavra para você. e é isso. Estimado Demian, o Edu que está conosco aqui nessa transmissão e tanta gente do Brasil inteiro que prestigia a Revolução Brasileira e quer acompanhar conosco uma reflexão crítica sobre 1964, um ano que efetivamente mudou a história do Brasil. E o nome que nós demos, Lula e o silêncio sobre a ditadura decorre precisamente. O Demian chamou de inusitado e eu prefiro inicialmente nem adjetivar o que o presidente da República disse, que é de uma gravidade completa. Eu vou ler para vocês se acaso alguém não leu, não escutou. eu quero aqui ler para vocês o que o Lula disse. Perguntado sobre hoje, 60 anos do golpe de 64, Lula disse, vou tratá-lo da forma mais tranquila possível. Estou mais preocupado com o golpe de janeiro de 2023 do que com o de 64. Isso já faz parte da história, já causou sofrimento, o povo já reconquistou o direito democrático. Mas, afirma Lula, os militares hoje, no poder, eram crianças naquele tempo. Alguns nem eram nascidos. O que eu não posso é não saber tocar a história para frente. Eu não vou ficar remoendo e eu vou tentar tocar esse país para frente. Em seguida, Lula, sobre as Forças Armadas, diz que não se pode tratar a vida inteira como uma se fosse inimiga. As Forças Armadas têm um papel o papel delas é constitucional. Isso foi o que o Lula disse. O teu microfone de mim está aberto e está com... Então, veja, os militares hoje no poder e, de fato, os militares estão no poder, eles não estão só no governo. Eles estão no poder porque, de fato, eles têm uma capacidade militar das três armas de promover uma intervenção como fizeram em 64. Igualzinho. Esse poder não foi retirado das Forças Armadas. Então, essa foi a declaração de Lula. Não remoer. Segunda, a irresponsabilidade para dizer o mínimo do Lula é dizer que está mais preocupado com o golpe de 8 de janeiro que não teve golpe algum do que com o golpe de 64. e por que que os dois têm alguma relação? É porque não pode tratar um sem tratar o outro. Alguns militares que estão hoje no banco dos réus do Xandão, mas não tem nada decidido ainda, nada, absolutamente nada, só participaram do 8 de janeiro, estão implicados no 8 de janeiro, porque têm um poder desmedido conferido com a ditadura de 64 e que a democracia a partir de 85 jamais ajustou contas com os crimes da ditadura que permitissem criar forças armadas efetivamente sem a doutrina de segurança nacional que tem o povo como inimigo interno. ponto. Então veja a vulgaridade que fala Lula, como muitas das vulgaridades que ele tem dito num tema de tamanha sensibilidade. Parece que ele está só mais preocupado com o 8 de janeiro do que com a história de uma ditadura que durou 21 anos. 21 anos. Um golpe militar que instaurou uma ditadura de 21 anos. então nós preparamos uma exposição aqui eu tentarei ser breve quero saudar todos que estão aqui conosco esses mais de 240 só no canal da RB mais o canal do Portinho mais o canal do Antônio Camarada todos que estão por aí assistindo agradeço a audiência aqui a primeira reflexão para responder a essa vulgaridade que o Lula disse esse absoluto desprezo pela história como se a história fosse ele próprio e como se a sorte do país dependesse da sorte do Lula e do seu governo não erróneo eu queria discutir com vocês porque o Lula e a hegemonia dentro do PT tem uma capacidade imensa de banalização de todas as questões sérias por exemplo a ideia do que é um golpe contra a Dilma não teve golpe algum teve uma destituição cuja sessão no Congresso Nacional foi presidida segundo os cânones constitucionais pelo presidente do STF o Lewandowski que agora é ministro de justiça do Lula foi uma destituição comum e corrente e que teve um pecado original a incapacidade e a recusa explícita tanto de Lula quanto de Dilma de convocar o povo para defender seu mandato essa reflexão você que apoia o Lula que apoia Dilma que acha que o Lula é um refém que o Lula está chantageado todas essas quinquilharias ideológicas de quinta categoria pense num presidente que não convoca o povo para se defender então a minha reflexão é por que um golpe militar em 64 o que afinal levou que as forças armadas junto com todas as frações de clássicas a burguesia industrial a burguesia comercial a burguesia bancária a burguesia agrária a embaixada de Washington a igreja católica a totalidade da imprensa que defende a liberdade de imprensa a pequena burguesia resolvesse apoiar uma ditadura e destituir um governo que não só era constitucional o governo do ex-presidente João Goulart o Jango mas era um governo que estava tocando reformas da mais alta importância porque uma ditadura um golpe militar esse sim um golpe militar cujo regime político durou 21 anos não foi a destituição da Dilma a destituição da Dilma em agosto de 2016 permitiu que nem os direitos dela fossem cassados a ponto que ela concorreu às eleições para a senadora em Minas e levou uma derrota a caixa pante e o Lula despeito de ser preso é presidente da república não morreu no exílio como João Goulart não amargou o exílio como Leonel Brizola o político de maior exílio na história do país 15 anos nenhum deles teve que cair na clandestinidade com seus camaradas de armas sendo torturados presos estuprados violentados assassinados ou vivendo 5 10 15 anos no exílio então vamos primeiro meus caros ou chamamos as coisas pelo seu nome ou perdemos a capacidade de identificar o que é essa coisa isso é fundamental então vamos restituir o mínimo de rigor na análise isso aqui não vai ter uma eleição na semana que vem você não está aqui para votar favor ou contra então eu te peço que você analise com calma sem as tuas pequenas paixões observando o quadro histórico e as condições atuais então aqui o que que tinha em 64 que levou as três forças a igreja católica o jornal o globo toda a mídia os fazendeiros os comerciantes os industriais os banqueiros a se colocar fazer uma um bloco e colocar o país numa ditadura que durou 21 anos com o apoio também da embaixada grega vamos descartar de cara aqui uma coisa já vamos descartar de cara aqui uma coisa um primeiro lugar o golpe a ditadura não foram implementadas desde Washington porque sem a trama interna sem as forças internas uma dominação externa é impossível durante 21 anos percebe essa é a primeira consideração tem muita gente que quer culpar o imperialismo como se fosse a nação contra o imperialismo isso é um erro como alertou Rui Mauro Marino em Subdesenvolvimento e Revolução de maneira clara um livro extraordinário vamos analisar a trama interna que é o que a gente precisa fazer agora também e o que que tinha em 64 em 64 o povo brasileiro estava em movimento ganhando um grau de consciência e organização sem paralelo na nossa história olha o que eu estou te dizendo vá fazendo a comparação com os dias atuais e você vai ver porque que agora não é necessário uma ditadura e porque que em 64 foi absolutamente indispensável essa ditadura que é vamos colocar de claro é clarinho é uma ditadura de classe das classes dominantes contra as classes populares a natureza do regime e a forma política que assumiu uma ditadura militar com características legais porque todo regime político busca uma forma de legalidade é uma ditadura inequivocamente de classe eu quero mostrar isso que coisa eram as forças que animavam o governo de João Goulart a primeira força que a gente tem que fazer uma reflexão séria porque está em desuso no país é que esse golpe foi feito num país da periferia capitalista latino-americana o Brasil assim como Belize assim como a Guatemala assim como México como Chile como Equador como Uruguai como os países do Caribe são países da periferia latino-americana submetidos a hegemonia hemisférica dos Estados Unidos essa condição de país periférico agora cada vez mais clara sempre conviveu aqui no Brasil com uma espécie de um orgulhozinho burguês nós não somos como os demais mas somos a mesma coisa um país periférico dependente subdesenvolvido éramos e seguimos sendo e cada vez mais aprofundados em países dessa natureza e aí vem a nossa primeira observação crítica em países dessa natureza meus caros ocorre que o nacionalismo adquire uma força extraordinária eu sei porque eu li muito bem Robson o autor do imperialismo um estudo porque eu li muito sobre a história de Alexander Hamilton dos Estados Unidos porque eu li muito sobre a revolução inglesa de 1640 1680 e a revolução burguesa francesa o nacionalismo é uma força muito importante nos países centrais nos países metropolitanos um francês é um chauvinista em potencial um inglês o nacionalista de profundas comissões um estadunidense inclusive daquele amálgama cheio de latinos cheio de pretos e cheio de árabes e cheio de tudo quanto é gente que vai pra lá um amálgama dentro dos Estados Unidos é o nacionalismo por isso que tu vê nos filminhos hollywoodianos que você gosta eventualmente tu tem uma bandeira dos Estados Unidos nas universidades nas escolas se canta o hino nacional toda manhã é um simbolismo é um patriotismo total necessário para soldar uma coesão social dentro dos Estados Unidos isso mostra meus caros que o nacionalismo é uma força nas potências imperialistas e é um nacionalismo expansivo agressivo imperialista mas nos países periféricos o nacionalismo tem uma afeição própria ele adquire muito facilmente um caráter revolucionário embora possa ser capturado na ausência de forças que impulsionem o nacionalismo revolucionário por um certo nacionalismo burguês mas sem dentes para morder mais um patriotismo barato do que um nacionalismo como força política nós da revolução brasileira somos nacionalistas de que tipo revolucionários socialistas não tem aqui nenhuma conversinha mole de um nacionalismo burguês e é um problema sério que a esquerda brasileira não entenda como nós estamos aqui desde o manifesto de abril de 2017 da revolução brasileira dizendo claramente que há que resgatar o nacionalismo como uma força não o nacionalismo desbotado de oportunistas não o nacionalismo de ocasião que veste a bandeira do Brasil ou a camisa da seleção brasileira não o nacionalismo de um burguês que está interessado só em vender a marca do Brasil no mercado mundial eu estou falando do nacionalismo do povo nacionalismo da revolução e o governo do João Goulart era um governo nacionalista que vinha demais não desse deserto que está aqui de uma larga tradição da tradição do trabalhismo com o que ele tinha de virtuoso e com o que ele tinha de debilidade e essa debilidade do trabalhismo é que ele mantinha uma ambiguidade no seu interior ele não se definia pela revolução social ele incorporava as massas no combate político as massas tinham um tremendo protagonista no protagonismo nos sindicatos influenciavam na vida do PTB disputavam eleições organizavam sindicatos ganhavam as grandes cidades mobilizavam-se no campo através de ligas camponesas etc mas era um trabalhismo que ainda estava sob o invólucro burguês do desenvolvimento capitalista sob a batuta de Getúlio Vargas Jango é um período de transição e todo mundo sabe que o Brizola era a figura dentro do trabalhismo a figura mais lúcida que teve o extraordinário capítulo da cadeia da legalidade que enfrentou e derrotou os golpistas na cadeia da legalidade rachou o exército armou o povo deu uma alternativa para o governo do João Goulart foi de uma lucidez completa poucos tiveram a astúcia a rapidez o compromisso e colocou o pescoço a risco como o Leandrão Brizola o trabalhismo portanto comporta uma ambiguidade porque é um leque muito grande de forças João Goulart era um desaguador daquilo e comandava um governo de grandes reformas quais reformas? ele queria reforma agrária ele queria uma reforma bancária a lei de remessa de lucros ele queria uma reforma urbana e um conjunto de reformas que estavam impulsionadas pelo seu governo com oposição das classes dominantes conflito meu chapa tu vai mudar esse país como? com tapinha nas costas de deputado com coalizões com aquele covil de ladrões com aquele supremo tribunal federal que não merece ser a menor confiança nossa com quem? com essa mídia que está aí CNN Globo na cabeça mais as televisões entregues para os evangélicos igrejas que estão traficando com a religiosidade do povo não se governa assim a política é conflito é conflito lá na Suécia que o grau de desigualdade é muito pequeno e é mais conflituosa ainda nos países periféricos como o nosso como o nosso como é que vai conciliar aqui num país em que 90% ganha até dois salários mínimos e que 1% da população tem 50% da riqueza como é que a política do amor vai ser feita aqui quando os dispossuídos a grande massa dos trabalhadores os condenados da terra as vítimas do sistema esse vale de lágrimas gigantesco está repleto de proletários repleto no norte no sul do centro-oeste atravessando todas as contradições por a contradição máxima que é a contradição de classe que milhões acordam todos os dias sem direito a uma carteira de trabalho sem direito a seguridade social sem direito a segurança sem direito a cultura milhões e que está submetido a uma política do governo social que é uma filantropia de envergonhar quem trabalha com riqueza então veja aqui o João tocava isso o nacionalismo era uma força muito importante a segunda caracterização é que era um nacionalismo reformista estava colocando em xeque o regime de propriedade quando ele fala na reforma agrária e quando fala na reforma urbana ele está falando que a propriedade está em questão quando ele fala na lei de remessa de lucros ele está colocando a propriedade em questão quando ele fala nas grandes nacionalizações impedir que a burguesia assalte o estado com privatizações ele está colocando o tema da propriedade nós temos insistido isso desde 2017 desde que a revolução brasileira nasceu e o Jango como todas as forças que estavam com ele críticas de apoio crítico de oposição etc o PTB Apolope o PCB depois o PCdoB que nasce do Racha e todas as forças o Partido Socialista Brasileiro as centrais sindicais os pelegos os sindicatos combativos as ligas camponesas Julião e etc e os movimentos de pequena propriedade que o Brizola criou lá o MST que o Brizola criou lá no sul essas forças todas estavam empurrando o governo e o João Goulart puxando para o limite das reformas e esse nacional reformismo encontrou um limite objetivo lição histórica fundamental por isso que nós não podemos esquecer a ditadura nós não podemos não remoer essa história porque ela está aqui diante de nós tu não expulsa a história dizendo que não quer discutir e aí o que aconteceu como esse bloco de forças encabeçado por João Goulart não conseguiu por um conjunto de determinações abrir definitivamente convocar o povo para fazer a revolução social o meu querido amigo Rui Mauro Marini teórico da revolução brasileira o reformismo quando não vai até o fundo ele é a antessala da contra-revolução aquilo que um ano depois de instaurada a ditadura os militares no Brasil das três forças mas especialmente do exército chamavam que o golpe de 64 era uma contra-revolução preventiva não como querem alguns liberais acadêmicos como Jorge Ferreira e outros que estão por aí fazendo um revisionismo histórico muito perigoso sem apego à verdade como está no livro dele sobre o Jango que a esquerda não tinha compromisso com a democracia eu quero dizer eu não tenho nenhum compromisso com a democracia porque essa democracia é burguesa e essa democracia é o que explora o nosso povo que garante a ação do imperialismo essa democracia que corrompe o sistema parlamentar e as práticas parlamentares cada vez mais corruptas que se podem ver nesse toma lá da cá entre o presidente Lula e o Lira e o Pacheco e essas negociatas que se dão entre a presidência da república e o supremo tribunal federal que mais ou menos se transforma como um certo xerife do bairro um xerifão que fica aí usurpando as funções que devia ser do presidente e vou dizer mais do ministro da justiça esse comportamento é que nutre a direita eu vou explicar por que então quero agradecer aos mais de 300 que estão aqui divulguem curtam e se feliem a a RB venham discutir conosco nós estamos agora abrindo exatamente um curso de formação já tem quase 200 inscritos gente séria né não vem aqui fazer espionagem de quinta categoria essas coisinhas bobageadas não venha discutir conosco coisa séria porque o Brasil está precisando disso a revolução brasileira está precisando disso então veja primeiro o nacionalismo segundo o nacionalismo reformista e terceiro algo fundamental o regime das classes sociais nós tínhamos em 1964 uma classe trabalhadora que tinha passado por combates tremendos de fato a ditadura que é uma ditadura militar ela é antes de tudo tem gente preocupada a ditadura cívico militar a ditadura empresarial não a ditadura militar o regime que se instaurou em 64 e que desapareceu em 85 é uma ditadura de classe porque tudo que ela fez as brutais transformações que ela fez no estado na economia na política na cultura foram transformações favoráveis à classe dominante que criou inclusive um proletariado urbano gigantesco a custa de que a custa de um desenvolvimento capitalista gigante que teve no seu auge de 68 a 73 o chamado milagre brasileiro e que se esgotou com o segundo PND do ditador e presidente Geis em 79 e que desde então abriu uma crise que os desenvolvimentistas ou os viúvos e viúvas do desenvolvimentismo estão aí dizendo que a partir de 80 o Brasil e o capitalismo perdeu uma dinâmica e que a China acendeu e o Brasil desagou então eu vou pedir para todos que estão aqui nessa polêmica no chat que parem de brigar mais aí e preparem perguntas questões para nós se a gente eventualmente puder responder então a ditadura fez uma brutal transformação e ela fez essa brutal transformação baseada em pelo menos três grandes postulados o primeiro uma baita superexploração na força de trabalho que inclusive ocorreu um fenômeno muito importante durante a ditadura que foi a feminização do mercado de trabalho isso é a primeira coisa por isso que o pessoal que descobriu que classe tem gênero ai que descoberto essa é uma sociologia de oitava categoria mas de oitava não é sério a feminização da força de trabalho foi derivada desse intenso processo de acumulação de capital intenso que alcançou taxas de medição do produto de até 14% o segundo aspecto foi um super endividamento do estado brasileiro em moeda estrangeira em dólar criada numa dívida externa que diga-se passagem na transição do governo de João Batista Figueiredo para aquele Sarney amigo do Lula amiguinho da Rosiane estatizou a dívida externa que tinha sido de contratação privada percebe e o terceiro uma brutal internacionalização da produção que significa concretamente uma desnacionalização gigantesca a entrada das multinacionais essas multinacionais que o Lula tem um apreço imenso e que o governo atual joga todas as esperanças no que que o capital externo venha para cá os ministros esses ministros da casa civil aqueles ministros assim muito próximos do Lula eles tem quase um orgânico quando eles falam do capital externo eles acham que a taxa de acumulação aqui que o produto e a possibilidade de elevar os salários etc será mais intenso com o capital privado nacional mas sobretudo com a vinda do capital externo e veja o anúncio das montadoras percebe então essa foi a razão pela qual as contradições do desenvolvimento capitalista de da segunda guerra mundial do final da segunda guerra mundial até 64 20 anos 43 53 63 20 anos amadureceram de tal forma que aquele nacionalismo que estava ganhando uma feição revolucionária que aquele reformismo que estava ganhando consistência não tinha mais possibilidade de seguir compatibilizando o grau de consciência e organização do nosso povo com as exigências da acumulação de capital e numa certa simplificação que aquela conciliação de classe que estava se rompendo tinha que encontrar uma saída pela esquerda uma saída revolucionária a saída da revolução brasileira o debate a propósito até 1964 era um debate sobre a revolução brasileira isso que nós estamos discutindo aqui o povo discutia discutia nos grotões discutia no campo discutia nas ligas camponesas discutia nos sindicatos urbanos discutia no PTB discutia dentro do partido comunista brasileiro discutia dentro da PO discutia no partido socialista brasileiro discutia nos intelectuais nas classes médias todo mundo estava discutindo a revolução brasileira era um auge de consciência do nosso povo gigantesco sem precedentes mas não só de consciência de organização e de participação efetiva na decisão não 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 no processo eleitoral pare de reduzir a política maldita eleição participar das eleições é algo importante mas é algo inútil se não está acompanhado um conjunto de requisitos hoje a participação nas eleições ela substitui a política ela substitui o grau de consciência ela substitui a organização veja os candidatos vou dar só um exemplinho aqui você já imaginou qual vai ser o discurso do Boulos em São Paulo acaso vai tocar na consciência dos trabalhadores no coração burguês do país não eu já antecipo aqui não vai acaso vai montar naquilo ali onde pulsa o proletariado brasileiro naquela gigante cidade no terceiro orçamento do país acaso vai avançar em formas de organização social não a eleição está descolada e não só está descolada a eleição ajuda a alienar e ajuda a desorganizar ajuda a plantar ilusões de que no meio de eleições em busca de uma maioria que nunca se realizará é necessário eleger um prefeito uns deputados uns vereadores uns senadores mais a esquerda que vão fazer esse papel decorativo que hoje nós temos tanto na Câmara Municipal de São Paulo na Assembleia Legislativa como naquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional qualquer eleição descolada da perspectiva da revolução é águas no moinho da direita objetivamente como eu vou tratar a segunda parte quero uma vez mais agradecer estamos quase chegando nos 400 aqui e saudar todos mais uma vez por favor curtam repliquem nas suas redes essa nossa conversa para a gente chegar no diagnóstico e qual eu a lição de 64 então que de todas as formas o presidencialismo jogava um papel fundamental agora vem porque que o Lula manda esquecer não remoer o passado que os atuais militares diz o presidente da república que estão no poder não eram nascidos mas esses generais tem no DNA o poder tem no DNA essa ideia que o Flávio Dino agora ministro do STF mencionou deu o voto dele sobre o artigo 240 que é do poder moderador ora não será a corte suprema que vai decidir se o exército a aeronáutica e a marinha serão ou não o poder moderador pode-se até tentar alterar o artigo constitucional pode o STF dar uma interpretação que quiser a isso isso faz parte precisamente disso que o Lula diz os militares estão no poder ele diz sem perceber porque o Lula poder é governo mas nós marxistas sabemos que governo é uma coisa poder é outra e em 1964 e até 74 75 sobre as botas da ditadura sobre os tacão de ferro a esquerda sabia que governo não é poder e que para estar no governo é preciso buscar a conquista do poder e para manter o poder é preciso ter um governo revolucionário isso são coisas são lições elementares da história e de ciência política elementar até uma sociologia burguesa estabelece isso os bons sociólogos burgueses cada vez mais é uma raça em extinção então o que nós temos hoje o que é mais importante nós temos um governo que não só diz olha esqueçam a história e o Lula diz eu quero mover a história para a frente para mover a história para a frente precisamos conhecer profundamente as transformações que tiveram aqui as derrotas as vitórias e precisamos portanto remoer o passado reavaliar o passado revisar o passado com cuidado com critério mas sobretudo com os olhos no presente e é isso que o atual governo não faz e aí vem a segunda parte dessa exposição que eu quero colocar aqui para vocês nós temos um governo que é naturalmente o quinto governo petista nos 14 anos os dois mandatos de Lula um mandato da presidente Dilma e os dois anos do segundo mandato que conformam quase 14 anos o PT em 14 anos meus queridos quando Lula tinha 82% de popularidade não tocou nas estruturas militares não revisou a formação dos generais não reavaliou os convênios internacionais não tomou distância de Washington se não tudo o contrário deu curso livre para os militares você fala com militares é muito claro Lula deu as condições materiais que FHC não deu e deu essas condições de energia de bota de orçamento e um orçamento gigantesco agora de novo sem incidir na formação cultural ideológica e política dos militares portanto está dando condições deu como o governo de Michel Temer e Bolsonaro deram um novo sistema de aposentadoria para os militares um reajuste de salários tudo isso que está acontecendo nos últimos anos colocando os militares acima do nosso povo sobretudo a oficialidade sem tocar nas estruturas mentais na formação profissional na ideologia que está lá dentro criando uma nova doutrina militar ao contrário quando nós tivemos aqui há dois anos a primeira tropa de militares estadunidenses fazendo os exercícios militares aqui colocados pelo proto-fascista Bolsonaro há três anos atrás precisamente três anos na fronteira entre Rio e São Paulo o que nós vimos? Os convênios tinham sido assinados por Lula e Dilma Jacques Wagner e o Jobim convênios que permitiram a entrada de tropas aqui vou falar da base de Alcântara vou falar da Vibras que está aí sendo rifada vou falar do que? dessa patética reunião com o Macron patética ridícula ofensiva para todos nós que tem a ver com a internacionalização da Amazônia dando umas migalhas vem os franceses aqui umas migalhas que é de desmoralizar qualquer um com a cumplicidade de Sônia Guajajara desses parlamentares indígenas que não estão preocupados com a sorte dos povos originários exceto cosmeticamente que não estão preocupados com o controle do território que não tem a menor noção da importância do nacionalismo e da revolução social que é o contrário querem distância disso eles vivem bem as comunidades indígenas estão aí as notícias da imprensa mostram que o número de anomamis morrem mais agora do que na época de Bolsonaro e acaso não mas se a Globo não noticia está tudo bem percebe como é que é só que as coisas estão acontecendo o que temos hoje é um governo que toca em 4, 5 pontos que eu quero mostrar para mostrar a dificuldade e o contraste com 64 primeiro o Lula adotou a economia política do rentismo completamente não tira nem põe nada não tem ruptura nenhuma com Michel Temer com Cardoso com os mandatos anteriores e com o protofascista com Paulo Guedes a economia política é a economia política do rentismo baseado no tripé do plano real taxas de inflação câmbio flutuante superávit primário mas agregaram o teto de gasto e agregaram a autonomia do Banco Central esses 5 são os pilares da economia política que uma declaraçãozinha aqui contra o Banco Central mas depois um churrasquinho no final do ano esse bate a sopra do Lula essa mentira constante diz olha pro público e diz uma coisa olha pro outro público e diz outra coisa vai escracha o Campos Neto depois chama pro churrasquinho e a fé que esse chamado essa política econômica pode dar certo quando tá dando errado aos olhos vistos as greves começam a se multiplicar minha solidariedade é a greve dos trabalhadores técnicos administrativos das universidades do Brasil inteiro e os professores aqui na minha vamos ter assembleia essa semana temos que discutir tudo isso então a economia política do rentismo segue intacta sem tirar nem em especial o teto do gasto mas isso é só um problema a política econômica ela é uma expressão da economia política do rentismo que tem que se entender de maneira mais clara segundo aspecto essa política econômica esse desenvolvimento capitalista que herdamos da ditadura e que foi alimentado desde 95 desde o fim da ditadura de 85 a 95 período democrático e de 95 para cá o plano real só alimentou todas as frações aquilo que a gente chama uma coesão burguesa com escassa contradição entre elas eu quero mencionar isso aquela contradição que existia em 64 por exemplo entre uma burguesia agrária com baixa produtividade incapaz de dar resposta aos problemas urbanos e a demanda por alimentos etc incapaz de gerar super hábitos comerciais foi resolvido está resolvido perfeitamente bem então a contradição que existe uma burguesia industrial e um projeto agrário lá foi resolvido pela ditadura aqui não existe mais isso os comerciantes nada em dinheiro já disse o velho da van anda meio esquecido né está esquecendo mas a luz atrajando ambos estão com as burras cheias de dinheiro segundo o latifúndio segue crescendo e o período de maior concentração de terras rurais e urbanas na história do país foram os oito anos do presidente Lula os dois mandatos segundo os dados do IBGE aliás que desprezo pelo censo que há no Brasil que desprezo como não analisar os resultados do censo os números sabe por que o pessoal tem um terraplanismo aí nessa esquerda liberal que ela não quer trabalhar com dados porque os dados rompem com as suas pequenas convicções seus pequenos namoricos suas grandes ilusões e a sua traição ao povo então essa coisa burguesa tem a burguesia agrária cada vez mais em expansão a burguesia comercial cada vez mais beneficiada pela abertura do comércio brasileiro a burguesia industrial em frangalhos esse projeto de industrialização do picolé de chuchu vice-presidente da república ministro da indústria e comércio com o apoio do BNDES a Luiz Mercadante é uma vergonha 300 bilhões em 4 anos 75 bilhões por ano eu vi essa semana uma entrevista a Luiz Mercadante olha que precisa quero dizer pra vocês é preciso ter convicção é preciso ter muito amor à arte sentar e ouvir o Luiz Mercadante ele tem aquilo eu recomendo que escutem porque ele tem orgulho do que ele está fazendo ele acha que está fazendo uma grande obra e quando tu vai ver nos projetos chamar isso de neoindustrialização uma ofensa à inteligência dos brasileiros dos estudantes de economia nem precisa ser estudante de economia nem professor aquilo é uma vergonha intergaláctica aquilo é uma ofensa programas incapazes de trocar nas estruturas da revolução científico-técnica da concorrência com as multinacionais de armar aqui um setor produtivo estatal mesmo aliado com setores da burguesia que ela não quer capaz de enfrentar as demandas tremendas da determinação do preço e sobretudo da transferência de valor para fora então essa coesão restou ao governo fazer uma coisa só meus caros os quase 400 que estão nos estudando aqui a arma do governo é a coesão burguesa que está aí a continuidade da economia política que sustenta e justifica essa coesão burguesa ela capaz de escolher entre Lula e Bolsonaro na última entre Bolsonaro e Haddad e mais adiante entre Lula e Tarciso ou qualquer um ela fica a classe fica absolutamente cômoda com qualquer governo naquilo que é estrutural resta o que? a filantropia vamos tratar com seriedade isso a política social do governo as chamadas políticas públicas que animam a consciência ingênua dentro das universidades que abrem espaço para assessorias para ONGs para alguns governos municipais que abre para atuar nos ministérios em alguma medida no BNDES na Petróleo essas são migalhas isso é uma filantropia vamos pegar o Bolsa Família meu caro 24 milhões ali 22 milhões de brasileiros ganhando quando tem dois filhos 900 reais por mês 900 reais por mês com dois filhos enfrentando esses preços que galopam preços que galopam e punem o nosso povo com a miséria com a violência com a exploração isso nem caridade católica isso é uma filantropia que não organiza o nosso povo que não deixa morrer de fome mas transforma ele numa subespécie subnutrida incapaz de tocar em algo fundamental que é a emancipação desse ser humano milhões eu estou falando de milhões milhões meus caros depois disso ainda tem o salário mínimo terrível e além disso o subemprego além disso o fim da CLT agora com essa decisão dos aplicativos eu estou querendo dizer aqui de novo o fim da CLT tratamos no último programa não foi de medo fim da CLT o fim da consolidação das leis do trabalho que era um instrumento nem quero falar do STF e da justiça do trabalho que atua cada vez mais para os capitalistas o STF está lá de maioria absoluta indicada por Lula e Dilma votando sistematicamente contra os trabalhadores não é só o juiz terrivelmente evangélico eu quero ver como vai se safar o Flávio Dino terrivelmente comunista segundo Lula se vai reverter essa tendência lá nos seus pares de votar invariavelmente contra o direito do trabalho contra os trabalhadores então essa política social não só não é uma instituição como a CLT como Lula está destruindo a CLT destruindo leia os juristas leia os principais advogados trabalhistas professores do direito do trabalho e está redundando numa internacionalização da produção e do consumo no Brasil de maneira assustadora isso é uma consequência segundo uma ampliação e a concentração da propriedade no campo e na cidade força da burguesia agrária e um controle financeiro sobre a dívida pública cujos instrumentos são o superávit fiscal o teto de gastos a política cambial o controle inflacionário e a taxa de juros isso é um conserto mas a dívida pública está na mão do capital financeiro portanto o capital financeiro e nós estamos vendo aí vou dar o exemplo dos dados que eu recebi a Rede Globo não teve lucros extraordinários no setor produtivo dela na atividade principal teve nos ganhos cambiais e financeiros e assim em todas as empresas isso tem um custo para o país qual é o custo super exploração embaixo não haverá trabalho digno nesse país vejam os trabalhadores que estão entrando milhares e milhares milhões de jovens nos últimos anos amargando o trabalho MEI PJ trabalho precário superexploração da força do trabalho nenhuma medida do governo nenhuma e o último essa ofensa dos aplicativos de tal maneira que nós temos que analisar que os impasses que a sociedade brasileira está chegando o governo Lula dá uma resposta qual é a resposta do governo Lula o governo Lula não faz a conciliação de classe que Getúlio fez não faz a conciliação de classe que Jango tentou fazer embora no último período tenha avançado a conciliação de classe só é possível quando a classe trabalhadora está munida de sindicatos partidos organizações disposta a defender as suas as suas reivindicações então não tem conciliação de classe quando não é ativismo da classe operária quando não é ativismo das classes trabalhadoras de seus sindicatos de seus partidos eles estão paralisados eles estão liquidados eles estão adotando as condutas e as bandeiras da classe dominante incapazes de avançar o governo Lula já decidiu há muito tempo antes da eleição quando fez a chamada frente ampla já decidiu lá nós da revolução brasileira que votamos nulo alertamos para o fato que o governo seria um governo conservador petucano está na primeira semana de janeiro nós já dizendo e já dizemos antes da eleição e agora o governo Lula cada vez mais à direita todas as decisões a última foi o fim da CLT a última uma ofensa aos trabalhadores uma agressão uma guerra de classe contra os trabalhadores com a manivela petista mas as alianças do Lula são todas à direita vocês vão ver nessas eleições municipais vai compor com Deus e o demônio mais com o demônio do que com os deuses não importa tudo para manter Lula na presidência e manter Lula na presidência para que? para manter a economia política do rentismo para manter uma política externa que é um horror para olha que coisa para deixar a Petrobras sendo espoliada na condução de um senador do PT que é uma vergonha um lobista do setor energético do setor petroleiro com larga carreira sem voto no Rio Grande do Norte sem voto lá estafando a Petrobras mantendo a paridade de preços de importação mantendo a política de dividendos embora já tenha a maioria no conselho da administração da empresa não tomando nenhuma iniciativa diante dos tribunais para recuperar a Eletrobras não tomando nenhuma iniciativa política para diante da opinião pública retomar a Petrobras porque eu poderia admitir Nildo veja a legislação cuidado com o que está acontecendo mas o governo tem que tomar medidas convocar o povo para tal ou o povo tem que permanecer sem remoer o passado só sendo convocado para votar como se fossem ovelhas que comem três vezes ao dia é isso o povo aqui não é protagonista o povo aqui não importa na época das eleições então chama todo mundo vamos fazer o Lula mente em cada eleição compare o que ele diz com o que ele faz e veja se isso não atende pelo nome de mentiras de mentiras contadas sem ruborizar-se de mentiras contadas com o invólucro de um discurso moralista que não toca na propriedade no poder nas relações externas e que não convoca o povo para ser o protagonista essa esquerda liberal convidou convocou o povo para o dia 23 de março não foi Demian? vocês estão me escutando para fazer um protesto quem foi? nada silêncio do Lula silêncio dos ministros silêncio dos líderes partidários nada ninguém foi para a rua e Bolsonaro foi mandou bala mandou percebe? então convocou seu povo mobiliza a direita avança a cada dia aqui no Brasil avança ideologicamente avança em força econômica avança com a degradação do regime presidencial provovido por Lula avança nas estruturas de preço avança nas estruturas de comunicação a direita avança e a resposta do governo Lula não é como foi o Jango chamar o povo para o combate é o contrário ir cada vez mais para a prática das 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 eleições do comitê eleitoral e da degradação e corrupção na prática parlamentar que se pode ver nas ebendas nos 54 milhões que Lula deu para os parlamentares quando devia esclarecer para o povo não dou recupero o orçamento esse é um regime presidencial e se vocês quiserem me derrubem não tinha como mas sobre os militares e o perigo de um golpe que agora não tem razão para ser dia 8 de janeiro quero abrir essa discussão aqui com vocês com essa última discussão olha a irresponsabilidade de Lula diante dos militares e o silêncio sobre a ditadura olha olha a coisa mais terrível que está acontecendo nós tivemos todos aqueles acampamentos aquele escracho depois da vitória eleitoral de Lula não bastasse aquilo não foi Lula que deu posse para os ministros militares esses ministros que estão aí ganharam com exceção do que foi trocado obviamente foram empossados por Bolsonaro e Lula e Múcio amando de Lula aceitou aí o petista dotado dessa interminável consciência ingênua podia dizer Nildo mas a correlação de força veja aí veio o 8 de janeiro o 8 de janeiro o Lula tinha a faca e o queijo na mão os chamados poderes da república se unificaram todos a presidência o congresso o STF se juntaram e ali o presidente tinha a condição de ter feito uma limpa nos ministérios militares porque aquilo foi uma ofensa aquilo está se comprovando agora o que já era patente em alguns casos que a atuação do Lula a direita deu a ele um erro gigantesco que para a direita não é um erro porque isso vai ser mais longo o prazo que vai aparecer o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe isso é um ato numa ópera cujo desenlace ainda não ocorreu vai ocorrer mais adiante fruto dessas contradições e antagonismos que eu estou colocando aqui então meus caros já vou passar a palavra para os quase 400 que estão aqui nos ouvindo para discutir o seguinte o Lula no dia 8 de janeiro podia ter dito agora os militares eu vou escolher o novo ministério não fez não fez olha que que irresponsabilidade fortaleceu o Múcio não deu posse para os ministros não fez a limpa aos olhos vistos setores da imprensa burguesa ministros do STF mostrando a cumplicidade dos militares fazer uma limpa não fez e agora no dia 31 de março e amanhã ontem e hoje primeiro de abril manda fazer um silêncio sobre a ditadura que ele está mais preocupado com o 8 de março do que com o 8 de janeiro do que com o primeiro de abril de 64 qualquer aprendiz Lula qualquer aprendiz Grace Hoffman qualquer aprendiz ministro do governo sabe que o protagonismo de alguns militares do 8 de janeiro não existe sem a ditadura de 64 que o poder desmedido que os militares possuem hoje com uma reforma da previdência extraordinária com salários elevadíssimos não da tropa na cúpula com essa ideologia que vem do comando sul dos Estados Unidos com essas esses acordos com a potência imperialista sem discutir a formação dos militares sem acabar com os colégios militares literalmente acabar com isso sem colocar os militares num ajuste de contas históricas essa espada que cortou a cabeça de centenas e centenas de brasileiros em 64 que produziu uma concentração de riqueza e uma subalternização do país gigantesca durante 20 anos vai continuar na mão do imperialismo da burguesia brasileira e da cúpula militar pro Washington nós não vamos discutir isso o petista vai calar ou vai só reclamar disso como se isso fosse mais um acidente ou aqueles mais ingenuamente que acham que no fundo o Lula sabe o que está fazendo ou aqueles mais ingênuos entre os ingênuos que acham que o Lula está sob uma chantagem e que o Lula está sendo refém que o Lula analisa a correlação de forças e que o governo finalmente não convoca o povo que permanece nessa concepção como alguém em inferioridade um menor de 18 anos sem capacidade de mobilização sem crença no nosso povo sem apostar na lucidez do nosso povo sem apostar na força de um povo que se levanta que está sendo levado para condições de uma lógica extrema na política em que a classe dominante a cada dia ganha mais poder e que a direita acumula mais raiva e ódio e que a população desesperada também tem um ódio terrível amargada no peito sem capacidade de gritar sem encontrar uma tradução e vai encontrar pelas mãos da direita enquanto Lula fica aí degradando o estatuto do presidencialismo alimentando a corrupção parlamentar traficando com os ministros do STF tráfico no sentido de recusar funções que são presidenciais e entregar para Alexandre de Moraes etc querendo apostar na ideia de que tem só alguns militares que atacaram a farda que atacaram a tradição mas que o grosso dos militares não tem uma concepção golpista ninguém que estuda minimamente a história brasileira tem depois inclusive do 8 de janeiro direito de alimentar ilusões desse tipo e por que que Lula faz isso? porque Lula é um homem na classe dominante Lula acha que pode dar cidadania para o nosso povo num país periférico dependente capitalista e um monte de gente que vota no Lula mas não acredita no Lula vota porque é para excluir o proto-fascista considerava que a eleição do governo permitiria a alteração da correlação de força uma lição básica o golpe de 64 foi dado porque a classe dominante precisava do golpe militar para instituir a sua ditadura de classe imprimir uma derrota aos trabalhadores da classe trabalhadora do campo e da cidade e o fez e o fez agora não é necessário porque o proto-fascista tem um programa ultra-liberal e atende todos os interesses da classe dominante e de Washington e a classe dominante tem o Lula que atua todos os interesses da coesão burguesa e da economia política do rentismo não toca na estrutura do poder que decida o que decidir o STF se é o não poder moderador o poder de intervenção militar das três forças na vida política brasileira segue intacta essa que é não é um problema constitucional não é um problema jurídico não é um problema de imprecisão da constituição de 88 é um problema de ter poder efetivo dentro das forças armadas exceto se nós vamos continuar aqui com a ilusão de que tem generais legalistas e golpistas os legalistas se é que existem olha o que eu estou dizendo se é que existem são minorias e não foram testados na vida real porque diante de uma situação que cada vez mais se avizinha que é a rebelião do povo pelas condições de vida e trabalho cada vez mais degradadas sem esperança que o sistema pode se auto-renovar sem alternativa para os seus filhos que já não vão ter como eles tiveram previdência social degradados no trabalho sem CLT com PJs com MEI com a classe média empobrecida e com um punhado de riquinhos que são menos de 10% da população bem menos concentrando riqueza e poder de maneira absurda entre nós essa massa o nosso povão vai reagir eu não tenho dúvida que vai reagir mas nenhuma mas nem por 10 segundos Nildo será esse povo se assemelha a ovelha é insano esse povo não esse é o discurso do petismo esse é o discurso da esquerda liberal o povo não se mexe não o povo se mexe se mexeu em 2013 se mexeu sob condução da direita no 8 de janeiro e na manifestação recente do Bolsonaro vai se manifestar nas eleições haverão grandes vitórias da direita grandes vitórias tudo indica tudo indica hoje primeiro de abril de 2024 eu digo grandes vitórias da direita desse blocão e esse governo cada vez mais a direita não é um governo de centro o Zagseu já disse um governo de centro-direita com participação da esquerda isso vai ficar cada vez mais claro e o ódio do nosso povo submetido a condições terríveis vai se manifestar e aí o que vai acontecer relembre 2013 os chamados partidos da esquerda liberal não podiam sair na rua não podiam sair na rua e essa cena tem tudo para se repetir então essa é a reflexão que eu queria trazer aqui por isso já não bastasse a adesão do Lula à economia política do rantismo a prática de uma política externa que não tem a menor condição de oferecer uma alternativa para ser protagonista no mundo atual nem vou falar dessas quinquilharias que o Brasil voltou está sendo respeitado lá fora depois dessa lambeção de botas de Macron tu sabe quem é Macron? tu já pensou o que é Macron? isso não é Mitterrand isso sabe o que é o Macron? uma direita francesa que não é aquela ultradireita que vem aqui regatear um pouquinho de apoio com a Amazônia por causa de uns verdes de uma consciência ecológica difusa que existe na Europa e o governo repetindo que a transição energética é uma janela de oportunidades eu quando escuto isso isso me ofende profundamente esse ecologismo pró-imperialista que sanciona a entrega da Petrobras e que não protege a Amazônia que alimenta com fundos estrangeiros esse onguismo que não está sob nosso controle nem a serviço dos povos originários nem a favor de uma Amazônia totalmente brasileira incorporada ao projeto da revolução tudo isso essa trama está colocada aí ao contrário de João Goulart João Goulart pelo menos na última fase foi para as cabeças convocou o povo o famoso comício da Central do Brasil vacilou e não ia as últimas consequências vacilou João Goulart alguns hoje eu vi uma entrevista do Ivan Proença militar culto brilhante filho de militar brilhante um sujeito pela qual eu tenho grande admiração um homem da cultura brasileira um general um oficial eu acho que ele acho que ele terminou a carreira como coronel um homem da cultura brasileira Ivan Proença podem buscar aí extraordinário ele e o pai dele vem de uma família de militares que dá orgulho a todos nós eu quando vejo uma entrevista eu paro para ver o Ivan Proença eu vi hoje lá no Faixa Livre busque você vai ver um homem culto um homem culto e tem um outro aí no Youtube tem muita coisa do Ivan Proença um homem da cultura brasileira um homem conhece as forças armadas um homem que quer um Brasil de pé soberano e eu não sei se é um Brasil socialista um Brasil da revolução o único que pode tirar o nosso povo da miséria absoluta de uma ninguidade aqui porque aqui ninguém é cidadão não é? então essa é a situação brasileira gravíssima o Lula degrado o estatuto da presidência da república acumula em função das condições sociais de reprodução do capital da situação da nova configuração do capitalismo independente rentístico acumula no interior do nosso povo no seio do nosso povo um ódio profundo das instituições do regime político com milhões de brasileiros talentosos saindo do país uma grande maioria morrendo na casca e nós tendo que conviver com a miséria com a violência e o governo fazendo essa digestão moral da pobreza através dessa filantropia inaceitável são os programas sociais esse ódio vai aparecer essa esquerda liberal não tem capacidade de dirigí-lo em favor da renovação do país em favor de uma república em que caiba a maioria dos trabalhadores em favor da soberania não consegue não é capaz essa já está decidida essa sorte e eu me abro aqui Demian para uma conversa com os que estão conosco as perguntas as objeções as críticas também e na revolução brasileira nós estamos sempre abertos e quero agradecer uma vez mais mais de 400 que estão aqui e que por favor curtam a nossa a nossa a nossa a nossa a nossa conversa não é eu estou vendo aqui que eu acho que só só 41 não é curtir essa nossa no youtube aqui e é o pessoal visualiza mas tem vergonha de de curtir né não sei o que acontece mas chá o currículo né de internal não é o contrário curtam divulguem a RB e venham discutir conosco e nós estamos abertos as conversas críticas de todos vocês eu vou começar então eu selecionei aqui junto com o pessoal da contra-regra algumas questões que apareceram mas eu vou começar por um último comentário aqui do Dom Cavacetes que diz o seguinte para quem ficou surpreso com a postura de Lula ante aos 60 anos do golpe segue um trecho do que ele disse numa entrevista dada ao UOL em 2020 abre aspas sinceramente no tempo do regime militar eles os militares tinham mais respeito pela constituição tratavam da ordem democrática com um pouco mais de sensibilidade com todos os erros da tortura mas não era a grosseria o fanatismo que temos agora isso me deixa preocupado obrigado aí pelo resgate o Dom Cavacetes Caçavetes realmente miserável a reflexão mas vamos lá então temos aqui algumas algumas interessantes falaram aqui muitos comentários pediram para você comentar sobre a venda da Avebras para um grupo estrangeiro da Austrália a gente já tinha tratado esse tema anteriormente o Gustavo Machado do canal Orientação Marxista fez um programa especial sobre esse tema fazendo debate a gente também deu a nossa opinião sobre esse tema e a Avebras então agora é propriedade de uma empresa estrangeira uma empresa que não era estatal mas enquanto empresa privada oferecia desenvolvimento de tecnologia para as forças armadas brasileiras e agora não é mais uma empresa mesmo que privada brasileira então essa foi a notícia de ontem acho que ontem ou hoje não estou lembrado a gente fez esse debate acho que era importante está aí o Matheus Aleixo falou a última do governo ele quis dizer foi a entrega da Avebras para a Austrália alguém aqui pergunta o Fábio Bueno pergunta por que da venda da Avebras então é uma questão que a gente pode tratar daqui a pouco vamos olhar aqui outras questões que apareceram a questão aqui do Epitácio Júnior essa aqui é interessante Lula deve ser apoiado pois se ele não tivesse ganhado essa eleição talvez nenhum de nós estaremos vivos nem esse canal e nem todos os canais progressistas existiriam no dia de hoje embora durante os quatro anos de Bolsonaro nós estivermos aqui fazendo transmissões participando de programas livremente assim como todos os outros canais progressistas eu não conheço nenhum que por capacidade por competência tenha sumido naquele período os que sumiram provavelmente é porque não tinham condição de se manter porque não faziam o debate sério mas também nem sei quais são esses tem um comentário do Paulo de Tarso aqui que um pouco vai naquilo que eu falei no início quando foi que houve uma ditadura militar em 64 nasci em 52 e não vi nenhuma revolução ou ditadura militar é um pensamento bastante presente na nossa sociedade hoje uma pergunta aqui da Ana Maria não querer lembrar o golpe é medo do partido militar muito do que o Nilton falou aqui acho que já ajudou a esclarecer mas são questões que a gente trouxe e acho importante colocar essa aqui é importantíssima do Wagner Campanello que sempre está conosco general que nomeou o delegado da polícia civil envolvido no caso da Marielle é o novo chefe do estado maior do exército para pensar e essa aqui eu achei importante colocar também tudo é motivo para criticar o presidente da república do Brasil o que vocês querem que o presidente da república do Brasil faça mandar prender quem deu o golpe dos anos 60 dá uma folga a gente a gente costuma trazer também essas manifestações contrárias porque é saudável para o debate aqui na revolução talvez a gente não permita elas mas aqui a gente abre espaço para o debate vamos lá aí tem uma outra questão aqui aí você responde na ordem que você quiser também Nildo vai fazendo qual é a tua avaliação dos comunistas que atuam na internet figuras como João Carvalho e Ian Neves do coletivo Soberana bom vamos ficar por aí por enquanto que aí o resto a gente faz uma nova volta já são 10h30 a gente costuma fazer programas de uma hora mas esse tema como é um tema sensível a gente fez uma explanação um pouco maior a gente pode ir mais uns 20 minutos respondendo essas questões trazer mais algumas vai lá Nildo está contigo Bem a questão da Vibras é uma empresa muito importante estratégica sempre poderia ser muito mais e saiu uma notícia antes de ontem no jornal Hora do Povo que o principal acionista teria vendido já suas ações para um grupo australiano um site que acompanha as operações militares divulgou também ninguém na imprensa falou isso ninguém há um silêncio completo eu me comuniquei com gente muito próxima ao sindicato dos metalúrgicos que abriga os trabalhadores que estão há meses sem receber o governo do Lula não dá o menor sinal e há um silêncio completo sobre isso então eu divulguei no Twitter divulguei e estou esperando teve gente dizendo como é que se divulga uma coisa que ninguém está falando eu divulguei se tiver que se acaso eu estiver errado eu vou lá e vou dizer olha como alguém com duas moléculas de decência tem que falar errei cometi um erro aqui só que tem uma história da Vibraz e tem uma história do comportamento do Lula em relação às empresas ocupadas por trabalhadores e nesse caso como o Lula não manda nas forças armadas ele não é o comandante em chefe das forças armadas de fato embora seja de direito como ele diz respeita o estatuto da presidência da república e os militares que estão cada vez mais desgastados na sociedade brasileira ele não toma uma ação quando as condições estão pedindo para que ele tome ele diga isso eu não vou vender e menos ainda para a Austrália ninguém falar nisso não lhes parece raro então essa é a questão da Vibraz quanto alguém que esteve aqui e duvida que nunca viu uma ditadura militar veja a direita brasileira os bolsonaristas falam o tempo inteiro que não teve ditadura quando alguns admitem que teve um regime de força eles descartam a possibilidade de que houve tortura morte etc isso é um discurso da ditadura desde sempre quando o Lula diz não vamos discutir a ditadura não vamos remover o passado ele está fortalecendo essa gente ele está fortalecendo essa alienação e o presidente da república é por condição o maior pedagogo do Brasil um presidente que devia falar com o seu povo em redes de televisão e rádio em questões fundamentais hoje era um dia para o presidente da república em cadeia nacional condenar todas as ditaduras e defender não só a democracia em abstrato mas um regime onde o povo através de plebiscitos e intervenções concretas decida os interesses da maioria porque é o povo quem cria a riqueza não é empreendedor não é CEO não é presidente de empresas gerentes essa gente não cria nada são sangue e fezes dos trabalhadores que criam a riqueza quem resolve os problemas na produção são os trabalhadores sejam engenheiros o peão do chão de fábrica são os trabalhadores que promulham a riqueza e o Lula então tinha que chamar hoje e explicar para o povo mas o Lula recusa porque ele tem um compromisso com a classe dominante ele é um homem da classe dominante e quando nós vemos aqui aqui nessa nossa conversa alguém que diz que nasceu em 52 nunca viu uma ditadura a ausência de uma reflexão crítica fortalece esse tipo de concepção fortalece não só a consciência ingênua que o Lula poderá com tapinha nas costas como vê os militares fortalece a alienação e fortalece o golpismo que diz combater o que que eu vou dizer alguém pergunta aqui sobre os comunistas da internet o espectro é grande durante um tempo há muito tempo atrás eu acompanhava alguns eu não quero falar em ninguém em particular mas os comunistas que atuam na internet coletivo soberano nem sei o que é eu vou dar um recado geral para todos essa alguns vivem disso monetiza o canal então tem que falar de tudo um dia falam de física quântica o outro dia falam de questões da botânica o outro dia falam da Petrobras o outro dia falam da briga Trotsky-Stalin o outro dia falam da revolução cubana falam duas três vezes por semana gravam três ou quatro programas e alguns que eu fui ver alguns que me disseram assiste isso aqui é de uma superficialidade que acaba fazendo sabe o que liquidando com o livro o livro do meu querido René Dreyfus um uruguaio radicado no Brasil que no meu primeiro emprego lá no governo Brizola na FESP convivia conosco a figura elegante sedutora calma boas exposições que fez essa grande pesquisa depois publicou outros trabalhos quero até divulgar aqui fez isso aqui baseado na concepção de elites orgânicas de Gramsci tenho meus reparos e trabalhei um tema da mais alta importância que é o jogo da direita então o que eu quero recomendar para todos esses a partir da pergunta comunista da internet que estudem mais tempo para o estudo e o livro do que para as chamadas redes digitais eu fiz um esforço aí quero contar para vocês durante algum tempo aí eu comecei a cronometrar e eu programei meu Instagram é 30 minutos por dia nos últimos dias eu violei a regra mas teve semanas aí que era 12 18 minutos no Instagram percebe? ia lá no Twitter três ou quatro e tal colocava aquilo que era fundamental saía Facebook muito pouco não tenho tempo sabe por quê? porque eu tenho tempo para estudar eu tenho que ter tempo para estudar para pesquisar temas não para dar um depoimento para fazer aqui nós aqui não é Demian? é cada 15 dias porque implica em pensar preparar um roteiro discutir com os camaradas do conselho editorial do Pedro Cranhão as hipóteses vamos tratar isso vamos tratar aquilo a gente vai discutindo outra vai ser daqui a 15 dias nós vamos discutir o que? nós vamos discutir daqui a 15 dias? nós vamos debater? então tem que ter um mínimo de trabalho e precisa ler né? precisa ler então sem ler livros meus caros sistematicamente com um programa de pesquisa agora se o sujeito ganha a vida monetizando o canal ele está condenado mas ele presta um desserviço eu não quero falar aqui de ninguém especial mas eu recomendo a todos eles que comecem a estudar porque quando eu vejo algumas coisas é verdadeiramente espantoso o que eu escuto ali é alienação completa mantém alguns milhares numa bolha e aí quando eu vejo os canais como da direita né? um Brasil paralelo com dinheiro com produção com calma atacando os pontos cruciais da ideologia e da política eu vejo porque a Ladreifos como é que a direita faz o jogo percebe? e como essa esquerda liberal da qual nós fazem parte a maioria desses comunistas aí da internet a maioria absoluta todos eles reproduzem ilusões e vulgarizam a política na grande maioria dos casos na grande maioria dos casos então eu recomendo meu caro você que me perguntou que eles estudem comecem a estudar seriamente vamos lá e aqui eu não falo aqui como professor não falo como revolucionário como comunista como socialista é uma tradição da esquerda brasileira estudar foi 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 os últimos 20 anos é um desastre um desastre os grandes intelectuais morreram a tradição crítica se dissipou os partidos viraram da ordem e ninguém mais estuda eu observo isso nas conversas na discussão não é só e outra coisa a literatura de moda é verdadeiramente espantoso a presença dos autores estadunidenses entre nós e esse identitarismo alienante de quinta categoria serviço da burguesia aqui mas de quinta cada vez mais ostensivamente contra a cultura brasileira todo ele todo ele não escapa nada daí talvez também um outro elemento para os trabalhadores filiarem o pensamento da direita porque além de ser alienação é impositivo você não pode fazer a crítica porque você é inimigo você tem que ser silenciado você tem que ser perseguido acho que o povo brasileiro não casa muito com isso mas vamos lá por isso que eu digo se eu me permiti mais uma vez por isso que eu digo a esquerda não vai fazer a crítica vai deixar o monopólio da crítica para a direita a direita vai fazer a crítica isso já aconteceu lá em 2013 ninguém fazia a crítica lembram? não é hora de criticar e eu conto essa história quando o Lula se elegeu nós caímos de pau dizendo o Palocci se colocaram o Palocci está fazendo um ajuste fiscal pior que o do Malan Nildo não é hora de criticar aí quando o Lula se reelegeu não é hora de criticar porque o Lula tinha que se reeleger aí quando o Lula estava com 82% de aprovação que é o dado que o petista bobado gosta aí Nildo não é hora de criticar porque a Dilma é desconhecida aí quando a Dilma foi para a reeleição Nildo não era para criticar porque os tucanos estão empolvorosos em que é o fascismo e aí quando nós estávamos na Dilma não dá para criticar porque o golpismo está aí e agora não dá para criticar porque tem o Bolsonaro a regra é não pode criticar a crítica está vetada está interditada está castrada está eliminada e agora no dia 1º de abril a ditadura não pode remoer o passado não pode falar sobre a ditadura isso deixa o que? o caminho livre para o monopólio da crítica da direita a direita avança avança por isso mas veja também tem uma coisa meus caros aqui estamos com os quase 400 de novo não tem aqui só que fazer isso não é mas não é criticar o ministro tu acha que eu vou criticar o ministro da educação como é que chama aí o lá o cearense o Camilo Santana eu vou criticar o Lula tu acha que eu vou criticar o Haddad aquele bom moço do INSP e da USP eu vou criticar o Lula você acha que eu vou criticar o Múcio que o Múcio é o representante das forças armadas no governo eu sei que é mas eu vou criticar o Lula quem é que nomeia ministro meu filho é o Lula eu vou criticar a rainha da Inglaterra que aliás já morreu o príncipe Charles não eu tenho que criticar o presidente da república ele que toma as decisões ele que manda o teto de gastos ele que libera 54 bilhões de emendas ele que suprime a CLT ele que faz alianças com a direita ele que lambe as botas do Macron eu vou criticar quem? amado interesse de Calcutá quem que eu vou criticar? eu tenho que criticar o principal cargo da república burguesa que é o presidente da república o que que eu vou fazer? eu vou criticar o imperialismo yanke o embaixador dos Estados Unidos percebe? abandone a crítica e aí sabe o que você vai tomar? vai tomar o monopólio da direita na crítica que ela já tem hoje exatamente Nido, duas perguntas que são curtas mas talvez elas demandem uma resposta longa vamos tentar ser mais sucinta agora já para caminhar para o final da nossa atividade aqui uma delas é a do Vitor Lima ele pergunta a vinda de montadoras não pode de jeito nenhum ser boa, Nildo? não e o Leandro não precisa ser tão curta pode esclarecer não, eu vou explicar e a outra é será possível alcançar o nível de nacionalismo comprometido com o povo das forças armadas pelo menos próximo do que esteve em 64? e o que fazer para que isso ocorra? perguntona bacana e acho que casa com essa aqui Nildo, como mudar a ordem dentro da ordem então vamos começar pela primeira que é sobre as montadoras do Vitor Lima se a vinda das montadoras não pode de jeito nenhum ser boa não, Vitor vou te explicar por quê primeiro pelo seguinte porque as montadoras elas são parte de um processo produtivo que está comandado cada vez mais pela dinâmica da revolução científico-técnica e o alto grau de tecnologia e elas aprofundam na verdade a dependência científico-tecnológica e a dependência produtiva segundo a degradação do trabalho no Brasil precisa enfrentar a superexploração da força de trabalho em qualquer forma se vierem os bilhões que eles estão anunciando toda hora montadora na Bahia uma montadorazinha lá em São Bernardo na região paulista etc e tal recupera uma parte muito pequena da classe trabalhadora incapaz de montar aquele setor de autopeças que foi parte do orgulho burguês na década de 70 e 80 durante a ditadura o componente importado da exportação é gigantesco e o componente importado dessas montadoras é igualmente gigantesco nem vou falar da remessa de lucro das multinacionais então Vitor tua pergunta é muito importante e tem que estudar aí a função do capital externo numa economia dependente sobretudo porque ela não traz capital ela transfere valor então é péssimo as multinacionais nas economias periféricas sempre foram câncer e continuam sendo piores ainda agora nessa cadeia mundial de valor que está cada vez mais estabelecida não submetida ao controle dos estados nacionais então teria muito mais para discutir com você mas para dar uma resposta um pouco mais curta mas não tão curta queria te colocar isso pode subir a outra o Leandro coloca algo que é efetivamente uma grande questão será possível alcançar um nível de nacionalismo e comprometimento com o povo das forças armadas pelo menos próximo bom nas condições atuais nenhuma possibilidade as forças armadas navegam tendo clareza herdeiras da lei de segurança nacional em que o povo é o inimigo número um o povo quando se movimenta o povo quando quando avança o povo quando ganha grau de consciência chamado por Jango convocado pelo presidente da república não para votar para elevar seu grau de consciência isso colocaria um problema para as forças armadas mas também agora precisa de algo Leandro que é uma intervenção nas próprias forças armadas para desmontar os compromissos internacionais a formação dos militares e apresentar uma nova doutrina militar isso não se faz mais a propósito da última pergunta dentro da ordem se faz dentro da ordem burguesa contra a ordem burguesa isso é uma grande lição da tradição revolucionária de René Zavaleta no poder dual que é o dilema da revolução boliviana da revolução chilena da revolução brasileira as forças nós perspectivas nós dentro da ordem não é possível mudar nada nem talvez melhorar algo só é possível inexorável atuar dentro da ordem contra a ordem burguesa é a única forma de ganhar a simpatia de milhões de brasileiros que tem direitos elementares negados pela ordem burguesa por isso que o Bolsonaro em 2018 ele se transformou em nome de uma defesa abstrata da liberdade ele atacava o regime político e o liberal do Haddad em nome da defesa abstrata da democracia sancionava por isso que o Lula diz não tem saída fora da política a política é a política burguesa não tem mesmo Lula se ficar ali afunda com ela afunda com ela afunda com o poder do STF afunda com o poder do parlamento e afunda com renegar o caráter presidencial do regime político nosso que o Lula faz que o Alexandre de Moraes faz que o Pacheco e o Lira fazem cada vez pior cada vez de maneira mais degradante tem gente tem que estar apostando que o Alexandre de Moraes vai colocar alguns militares no banco dos réus como o Lula diz quando é que vocês viram militares sentando nos bancos dos réus você acha que isso vai resolver o problema aí aquela consciência em grande diz não quem sabe agora isso é importante porque na linguagem acadêmica de quinta categoria horrorosa é porque é simbólico tu acha que militares vivem do simbólico isso é por esses Foucault de ano de oitava categoria que frequenta as academias e os botecos de Rio e São Paulo coisinha de universitário degradado nem de universitário sério tem universitários muito sérios estudiosos gente séria professor aluno técnico eu me encontro com essa gente aqui no Brasil inteiro eu estou falando dessa gente irresponsável que conduz citações de Foucault e um autorzinho de moda e uma Bell Hooks etc se transforma pensa que está com a condução e o processo na cabeça não tem como então prospectivas seja lá quem for você que nos dá honra aqui da audiência mudar dentro da ordem contra a ordem essa é a dialética da revolução meu caro e é a dialética da revolução aqui e em toda parte do planeta não tem como não atuar dentro da ordem nós estamos dentro da ordem só que atuando contra ela e para aquele outro que teve aqui dizendo que se o Bolsonaro se o Lula não estivesse aí nós estaríamos em risco e não teria mais nada eu vou dizer para esse epitácio epitácio né teve aí epitácio epitácio é outra coisa epitácio para para pensar um pouco meu camarada Lula deve ser apoiado nenhum de nós estaria vivo em que planeta você está meu cara não é necessário uma ditadura sabe por quê porque com Lula e com Bolsonaro as classes dominantes estão tocando seus ganhos e a classe só vai ser precisa de uma ditadura se o povo se levantar mas se o povo se levantar agora ele se levanta contra o governo como se levantou em 2013 contra Dilma então epitácio te agradeço tua presença aqui pensa nisso com clareza sem a tua paixãozinha lulista pensa o jogo das classes o estado a economia etc de resto meus camaradas eu queria aqui agradecer a presença de todos vocês as perguntas o apreço aqui dos 400 que estiveram conosco mais o os outros dois canais que estão conosco né Demian né muito importante Antônio Leninista e vossa trabalhadora vossa trabalhadora e o Antônio Leninista agradeço a conexão conosco o apreço o apoio dizer pra todos vocês aqui que estiveram conosco que reproduzam que discutam nossas teses mas não estão pedindo que vocês tenham uma aceitação acrítica não estudem estudem leiam estudem nossas teses vamos discutir e em 15 dias nós vamos estar aqui novamente com uma conversa afiada preparada pra discutir com vocês as alternativas da revolução brasileira o pulsar da revolução brasileira fora da revolução brasileira não há nenhuma possibilidade das maiorias se redimirem no Brasil e ter aqui uma república que não seja essa república burguesa carcomida na corrupção e no seu sistema sem apoio no nosso povo as instituições burguesas não tem apoio no nosso povo ninguém gosta do congresso a maioria odeia deputado e senador vereador e prefeito a maioria aliás os prefeitos tem mais apoio e apreço do que aquele covil de ladrões que está lá em Brasília o STF vocês acham que é só bolsonarista que desaprova o STF o STF é um risco pra vida política brasileira vocês não acompanham a mídia burguesa que se apresenta como dona da liberdade e de imprensa é um monopólio um monopólio que oculta o genocídio ao povo palestino que mente descaradamente né hoje aquele regime sionista de Israel bloqueou Al Jazeera não pode conviver todos os crimes do sionismo esse regime odioso essa ideologia racista esse estado teológico que não tem direito à existência quero repetir aqui o estado de Israel não tem direito à existência se os palestinos não tiverem a solução nos dois estados então tem que assegurar os palestinos acabar com a política de colonização hoje tá aí mais uns estados europeus dizendo a Alemanha rompendo retoricamente com o regime Netanyahu e as massas a mídia só mostra as massas na rua agora contra Netanyahu percebe conviveu com esse regime até agora Netanyahu era um primeiro-ministro com larga tradição e apoio no ocidente e nos Estados Unidos e hoje inclusive mostraram lá finalmente um dos hospitais em que o discurso da CNN da Globo é que o exército de Israel no Jornal Nacional matou 400 membros do Hamas isso é uma mentira deslavada matou 400 civis a grande maioria mulheres e crianças então nossa solidariedade também ao povo palestino não abandonamos jamais essa causa agradeço a presença de todos vocês aqui discutam os temas da revolução brasileira e que participem conosco e até daqui a 15 dias um grande abraço e até breve meus caras excelente Nilo eu queria terminar aqui então esse programa importante dedicando ele em memória de um querido tio e amigo que eu aprendi a admirar que foi o Colombo Vieira que foi um guerrilheiro foi um dos homens não só ele mas também a Jessy Jane companheira dele que segue aí entre nós espero que por muitos longos anos ela que foi a presa política que mais tempo ficou presa na ditadura em virtude das ações que promoveram buscando a libertação de outros companheiros das garras da ditadura então queria dedicar aqui a memória do Colombo e a gente termina por aqui em 15 dias a gente volta aí ao pé do canhão com mais debates fundamentais para a política brasileira grande abraço boa noite a todos e a gente volta a gente volta